Música 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 Olá, minhas budinhas Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com um super legal E hoje eu estou aqui com a minha prima a Thayla. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Gente, hoje a gente tá aqui no assassino. Opa, já morri. O que aconteceu comigo? Não entendi. Gente. Vida do chapão. Esse aqui é chapão? Juntos e outros. Tem que matar o chapão. Ai, Jesus. Ele tem uma cobertura roxa. O negócio. Tipo, não sei se fica com o meu. A vida do chapão tá cheia. Tu tem que achar. E ele pode matar você. Claro, né? Eu tô já assim, ó. Opa! Acho que eu vi alguma coisa. Eles não. Eles não é o chefão? Não. Eu já tô aqui, ó. Tem que achar o chefão. O chefão deve estar escondido. Opa, parece que eu vi alguma coisa pulando, assim. Eu vi também. Alguma coisa com a borda roxa. Então, gente, quando eu vou voltar aqui, eu vou até vocês. Quando eu voltar aqui. A próxima partida. Gente, começa aqui a partida, né? E a Taila saiu do jogo. Que ela vai mudar para o celular. Nossa, que bem evoluído isso aqui, né? Tipo, é... Uma coisa bem moderna. Uma baleia, rapaz. Tu já viu uma baleia na vida real? Tipo, de frente pra mim, não. Eu só vi no vídeo. Eu já vi, eu também. Tu já viu um tubarão? Que diferente. Eu não, eu nunca quero ver. Tu acha? Eu não entrei na partida, parece. Eu não vou entrar na partida porque eu saí no meu. E, gente, a gente vai sair vídeo de murder com a Nhi lá no meu canal também, né? Yes. Que eu já estou vendo até a parte. E se... Agora eu lembrei da outra vez que a gente gravou murder e eu fui murder de primeira. Só que foi lá no meu... No meu vídeo. No meu vídeo, Gisele, foi murder quatro vezes seguidas. Foi, eu vi. E daí ela ficou... Tu era xerife e daí tu falou, tipo, uma hora assim. Que se ela era murder. E daí depois que tu descobriu que ela era murder tu botou o replay, não foi? Foi. Naquela hora. Eu lembro. Eu não estou. Então, eu vou ver aqui. Mas eu tô... Eu nem tô com aquela faca. Eu não sei onde é que eu tô, não, gente. E só tem eu e um menino só. Gente do céu. Olha o menino ali, ó. Eu tô vendo a menina. Opa! Filho... Ah, morri. Ah, agora eu consegui botar a faca. Olha que lindo. Gente, eu comprei uma faca muito linda. Então... Uma das facas mais lindas. E ainda foi das original. Mostra aí. Deixa eu ficar do lado... Aqui, ó. Parar. Aí. Agora, olha a Dani. A Dani também é bonita. Tu quer que eu te dê uma? Mas eu tenho uma bonita. Quer que eu te dê uma? Não sei. Deixa eu ver as que tu tem. Eu tenho essa aí, a normal. Tu quer me dar essa por um... Tu quer trocar essa por... Deixa eu ver. Ou a rosa. Ou essa aqui? Ou essa aqui? Não? Não. Ai, gente. Eu amei essa minha faca que eu consegui. Carregando o mapa. Então, gente. Não é quando começar a próxima partida. Já vou. Gente, não é quando eu pausei. Começou a partida, né? Mas... Bora lá. Pegar meu alvo. Vim com ovo. Que é teu alvo? Ai, me mataram. O menino que era meu alvo me matou. Sem eu estar atrás dele. Tipo, eu matei um. E daí, o menino que era meu alvo. Acho que eu era o alvo dele também. E daí, ele me matou. Não. Quando você é o alvo da pessoa, a pessoa pode te matar. É. Tinha que, tipo... Ou quando a pessoa é seu alvo, ela pode te matar. Eu matei primeiro a pessoa que era meu alvo. E daí, eu nem corri atrás do menino. Tipo, eu já até nem maté a pessoa. Nem corri. E aí, atrás do menino. O menino que já me matou. E aí, saí teu alvo. Que tava do teu lado. Eu sei. É porque eu... Ele é bom? Matei. Eu tava te... Eu vi. Eu vi tudo. Eu tava esperando. Então, gente, né? Quando eu faço a partida, já volto. Eu nunca ganho essa... Então, gente, né? Como é só... Gente... Não, tu não é meu avô. É o mesmo menino que tinha matado. Aquele menino que é bom. Aquele menino é muito bom. O Bruno? É. Oi? Ai. Puxou a faca dela aqui no chão. Tô procurando pessoas para matar. Cadê meu avô? Ai, socorro. O menino vai me matar. Eu sou teu alvo. Teu alvo tá ali. Eu sou teu alvo? Não. Cadê meu alvo? Tá. Tava perto de mim ali. Filho. Meu alvo é o teu alvo. Matei. Eu não matei. Eu só... Eu só... Meus alvos tudo é menino. Eu também. Então, mas e eu sou tua alva? Opa! Meu alvo. Opa! O menino me matou. Tu era meu alvo. Eu vou te matar. Então, né, gente? Esse mundo é muito bom, velho. Muito bom. Eu fiquei... Gente, a Nicole vai jogar um pouco por mim. Joga por mim ainda, hein? Que eu vou no banheiro. Então, né, gente? Quando eu comecei aqui a próxima partida, eu volto com vocês. Anda! Ai, mano! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Bora matar o chefão, gente! O chefão? É. Peguei minha... Bora matar o chefão. Uai, socorro! Oxe! Ah, fi! Gente, eu sempre me informo algo. Ele é muito ruim. E eu sempre... Não é que ele é muito ruim. É que eu sempre consigo morrer. Ah, já tô vendo o chefão. Para! Aqui, ó! Ui! Não, morreu! O chefão me matou. Justiça comigo, gente. Então, né, gente? Quando começar a próxima partida, eu já volto. Então, né, gente? Vamos lá, né? Começou aqui a partida. E eu sou... Hoje eu falo que eu sou inocente. O meu alvo é aquele garoto, o Bruno. O meu alvo, isso aqui, né? É o alvo? Gui Master. Ai, esse menino é muito bom. Eu sei. Ele me matou. Ai, socorro. Não, eu morri. Eu vou estar do velho. Como é que ele me matou? Sem justiça. Aí alguém mata ele, sabe? Eu tava atrás de tu. Tu era seu alvo de alvo. E agora, já que tu morreu, alguém... Eu vou te vingar. Se eu consigo matar, eu vou te vingar. Então, né, gente? Quando você se aproxima a partida aqui, eu volto com o Axis. Também. Então, né, gente? Tem gente... Oh! Então, gente... Volta a gravar. Volta a gravar. Volta a gravar. Esse mapa que eu ganhei. Eu falei assim... Nossa, eu tô boa, né? Ai, eu morri. Eu sou tua alva! Oxi, eu sou tua alva. Oh, não é pra eu saber. Deixa eu ficar pulando aqui. Porque se eu ficar pulando, eu não morro. Sai. Sai, filho de Deus. Sai. Ah, não. Eu era teu alvo. Tu foi... Eu ganhei? Gente, eu ganhei. Eu vou tirar um print. Minha coração. Então, né, gente? Vamos começar aqui a partida agora. Então, gente, nós chegou... Eu sou teu alvo de novo! Chegou aqui, né? Ou começou aqui a partida. Isso, eu sou teu alvo. Gente, eu olhei na tela de Nicole. Eu sei quem é teu alvo. Ele tá perto de mim aqui. Opa! Opa, garoto. Agora você tá querendo matar? Sai, sai. Fui morta. Me vinga, me vinga, me vinga, me vinga. Eu não sou doja. Me vinga, sério. Mata ele. O menino vai matar ele. E eu fiquei aqui parada, a linda é maravilhosa. Ele não vai me ver. Gente, eu sou doce. Ele é VIP, gente. Eu preciso de Nicole. Eu não tô conseguindo. Vai, tu vendo onde tu vai nesse mais, hein? É. Ele é VIP, hein? Ele tá inquilível. Tu sabe o que significa? Tem um menino que tá inquilível. Tu sabe o que significa hippie? Quando, tipo, eu coloco naquele, aquele negocinho que, que coloca assim, quando a pessoa morre, coloca R, I, P. R, ponto, I, ponto, P. Não tem? Tem. Sabe o que significa? Não. Descanse em paz. Preciso tirar essa, cara. Ali, o bicholo. Só tem eu e ele. Tchiii, tu vai morrer. Não. Matei. Eu matei ele. Não. Matei. Eu matei ele. Eu não acredito que eu matei ele. Mas eu tenho esse. Não. Eu não acredito nisso, velho. Eu tinha matado. Eu vou superar. Eu acredito. Eu não acredito que eu matei o VIP. Eu não acredito nisso que eu morri. E que eu matei o VIP. Então, né, gente, né? Até já. Foi esse vídeo. Se vocês tenham gostado, deixe seu like, pandinha, se inscrever. Se não for inscrito. Um super beijo e tchau. Tchau, tchau. A gente agora vai jogar muda, né? Mudas. E vai ver esse vídeo lá no canal dela, né? Do mano. Tchau. Beijo com o chifrado e cocô.